Música Fala meus amigos do morango hidropônico, semi-hidropônico, Gaúcho, tudo bem? Graças ao bom Deus! Graças ao bom Deus! Nós estamos aqui na nossa turma aqui chegando, o pessoal da cooperativa, nossos técnicos aqui, Juliano e Rafael, tudo bem pessoal? Gaúcho, nós vamos para um dia de campo, nós vamos fazer uma apresentação sobre morango, do começo ao fim, podemos dizer? Do início da montagem da estrutura até a colheita, até a colheita e pós-colheita também, que tem questão de tratos culturais. Gaúcho, mais um primeiro vídeo, o pessoal fez uma pergunta lá no nosso canal, você já viu, né? Já, já estou ciente, sou ciente. O vídeo está repercutindo muito sobre morango e semi-hidropônico, o pessoal está falando que eu comi morango demais e eu não gostava, não é questão de eu não gostar, aquele seu tem um brix muito bom, então por isso foi muito agradável para o paladar. Mas vamos responder a pergunta de forma bem rápida, porque depois a aula vai acontecer. Perfeito. Vamos dividir em quatro, cinco aulas talvez lá? Vou fazer em quatro a cinco blocos, eu acho que quatro blocos dá para trabalhar bastante e a gente faz um fechamento bem objetivo, né? Beleza, Gaúcho. A pergunta é assim, quantos quilos de morango, se eu não me engano, eu produzo em mil pés, mil plantas? Isso, varia muito na questão da cultura, né? Quando a gente fala cultura, da variedade, da espécie do morango. Hoje a gente trabalha com algumas variedades, né? A gente tem o Camarosa, o San Andreas, o Monte Rei e o Álvio, que são as principais variedades que a gente está introduzindo aqui no Espírito Santo e na região de montanhas também, que hoje a gente reside. Hoje a gente tem Colatina no Espírito Santo, que a gente está, a ideia é introduzir aqui onze estufas. Onze estufas de morango. Aqui nós vamos trabalhar com o dia neutro, né? Por causa da luminosidade e tudo mais. Então hoje nós temos a variedade San Andreas, né? E o Monte Rei, que são as duas próprias para essa região. Qual é a jogada dessas duas variedades, canal? É a gente plantar essas variedades que dê, em subsequência de dois anos, até quatro quilos no ciclo por planta. Douglas, como assim? Eu vou plantar na primeira sequência, no primeiro ano, a minha planta deve dar em torno aí de dois quilos a um quilo e oitocentos, perfeito? No outro ano ela dá o restante. São variedades que vêm da Espanha, então automaticamente são variedades que têm X hora frio, que a gente fala, né? Que ela... Climatização. Climatização. Que ela condiciona a planta a produzir essa quantidade. Ah, mas eu só vou colher morango durante dois anos? Depende muito da parte nutricional que você vai estar trabalhando e do seu manejo. Mas se você fizer um manejo adequado, você pode produzir até mais de quatro quilos. Mas o protocolo da planta é o quê? Quatro quilos durante o ciclo de dois anos. Então, assim, gaúcho, só para o pessoal te deixar claro, de cada seis em seis meses, você está tirando por planta meio quilinho. Exatamente. E o meio quilo hoje, vamos colocar, vamos corredondar para ficar sempre as quantas. Um quilo. Um quilo hoje na planta, teoricamente vai estar no valor hoje de mais ou menos... Hoje o preço hoje de banca, que a gente fala na cumbuquinha, agira em torno de R$14 a R$15 o quilo. R$15 quanto o quilo. Hoje, essas variedades, Monte Rei e San André, são um pouco mais elevadas do preço. O pessoal vende a R$20. Se você mudar um pouco essa mentalidade de venda direta e trazer o turista ou o consumidor para dentro da estrutura... Aí, R$30, R$40. R$30, R$40, tranquilo. Gaúcho, próximos vídeos aí a gente vai falar tecnicamente sobre o cultivo, a implementação, o valor que se gasta para montar uma estufa, tudo nos mínimos detalhes, pessoal. Então, vale a pena você curtir, compartilhar esse vídeo, mandar para os seus amigos, que o Gaúcho, na sequência, um vídeo por dia, a gente vai colocar no nosso canal. Vamos tentar gravar tudo hoje, nesse dia de campo aqui em Colatina, em que a gente está introduzindo, se tudo der certo, 11 estufos na parceria de trabalho que a gente tem desde 2015, eu acho, né? Fugiu antes, fugiu antes. É isso aí, pessoal. Obrigado aí e até o próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Valeu, grande abraço. Canal do canal, nós que agradecemos. Valeu, grande abraço.